E aí família, tudo verde? Se vocês querem notícias bombásticas, chegaram no canal e no vídeo certo. O que eu tenho vai surpreender a torcida do Palmeiras aqui, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Manfutebol, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, transações de jogadores, tabelas de campeonatos. Vocês também podem acompanhar aos jogos do seu clube do coração em tempo real. E também, além de tudo isso, o Manfutebol está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês no aplicativo totalmente gratuito. Gratuito, gente, porque o aplicativo do Manfutebol é gratuito, você não paga nada pra usá-lo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar, baixar e aproveitar bastante aí o que o Manfutebol pode oferecer pra você. Belezinha? Então bora, pessoal. Deixa mais muito like nesse vídeo. Mas muito, porque a notícia aqui é top, né? Porque eu ter levantado hoje, gente, desse sofá que eu tô com a minha cabeça explodindo de dor. Mas eu vim aqui dar essa notícia maravilhosa pra vocês, que é a rescisão de contrato de Ramírez, do Ramírez, tá? Palmeiras e Ramírez aí entraram em um acordo. Não estou inventando, acabou de sair oficial, tá? No site oficial do Palmeiras, que o Palmeiras entrou em acordo com o jogador e ele não faz mais parte da sociedade esportiva Palmeiras. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, não estou triste com a notícia, tá? Não me entendam assim. Eu fiquei um pouco surpresa porque eu achei que isso poderia acontecer quando surgiu a polêmica dele lá, né? Que ele tinha ido pra balada e tal. Então eu achei que naquele momento sim o Palmeiras poderia reincindir o contrato dele. Fiquei surpresa porque na entrevista coletiva do Abel, o Abel falou que o... Ele falou negócio de patinho feio e tal. Bom, eu sei que o patinho feio não deu tempo de virar cisne, né? E também eu elogiei o Ramírez aqui no último jogo. Até acho que deve ter sido uma despedida, né? Apesar de ter feito um gol contra, mas eu acho que ele já estava saturado também. A cobrança, não aguentou a cobrança da torcida, porque a torcida pegou muito no pé dele, com razão. É um jogador hoje que tem uma... Que tinha, né? Não tem mais. Uma folha salarial no Palmeiras aí de um milhão. Um milhão, gente. Um milhão. É muita coisa pra um jogador que mal estava sendo usado e quando era usado, deixava a gente super triste, né? Porque dentro de campo era aquela asneira. Então eu fico feliz com essa notícia. De verdade, saber que o Abel não vai mais escalar o Ramírez. Boa sorte pro jogador, mas os jogadores se vão e o Palmeiras fica. E eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras deve estar muito feliz com essa notícia. E eu queria saber de você, torcedora, como você se sente em saber que o Ramírez não faz mais parte do Palmeiras? O que vocês acharam dessa passagem do Ramírez pelo Palmeiras? Eu acho que nós temos que dar um ponto positivo aí, viu? Pro... Eu ia falar pro Abel. Pro Anderson Barros conseguir, né? Fazer a rescisão de contrato de um jogador milionário, né? Com um tempo grande ainda no Palmeiras. Acho que, se eu não me engano, ele ia até 2022 o contrato dele. Eu acho que era isso. Então, assim, ganhou um ponto comigo, viu? Porque eu nunca imaginei que eles pudessem entrar em um acordo. Sei lá, pensei que poderia parecer uma proposta, né? Mas entrar em um acordo e o Palmeiras se desfazer desse jogador. Eu confesso pra vocês... Ixi, olha o trovão. Vai vir chuva. Confesso pra vocês que eu fiquei muito surpresa mesmo. Então, ponto aí pro Anderson Barros, que conseguiu isso. Nenhum dia, né? Que o Brasil tá aí numa black e com muitas promoções. Eu acho que essa foi a promoção do Palmeiras aí pra gente. Pra deixar o torcedor feliz. Falou, vamos esperar aí o pessoal gastando, comprando nesse black aí. E vamos também, né, ajudar o torcedor do Palmeiras. Vamos fazer algo pro torcedor do Palmeiras ficar feliz. E com certeza fez, né? Porque eu acho que nos comentários aqui eu vou ver poucos torcedores que não gostaram da saída dele. Não tem como. Todo mundo que acompanha o Palmeiras de perto, que assiste todos os jogos, que já viu o Ramires em todos os jogos, acompanhou todos os jogos do Ramires com a camisa do Palmeiras. Deve estar tendo o mesmo pensamento que eu, a mesma felicidade que a minha. Ah, Cássio, mas no último jogo ele jogou muito bem. Primeiro que ele não fez mais que a obrigação dele. Porque é um jogador que ganha um milhão de reais e ele não poderia nem pensar em oscilar, né? E segundo que já deveria ter ido há muito tempo, né? Ele tava aqui já no Palmeiras fazendo hora extra. Então é isso. A notícia era essa. Queria realmente atualizar vocês. Amanhã tem pós-jogo, tá, gente? Eu não sei se amanhã durante o dia eu trago o vídeo. Mas acabou o jogo do Palmeiras. Corram aqui pro canal que tem aqui o pós-jogo da uma palestrina. Tamo junto, gente? Muito obrigada por terem assistido até o final. Quero ler muito aqui a opinião de vocês. É nóis, até mais. E avante, palestra.